Fala galera, tudo bom? Meu nome é Fernando Sabela e a gente está aqui hoje em mais um vídeo do canal Bike Guru. Hoje a gente vai falar um pouquinho, continuar aquele assunto do primeiro vídeo do canal sobre bike fit. Hoje a gente vai falar especificamente sobre os selings. Vamos lá então? Bom pessoal, naquele primeiro vídeo lá sobre o bike fit, eu falei para vocês sobre os três principais pontos de apoio que a gente tem em cima de uma bicicleta. Então o primeiro ponto de apoio, que eu até disse que seria o mais importante de todos, é o seling. Os pedais e o guidão da bicicleta, certo? E hoje a gente vai falar um pouquinho especificamente sobre os selings. Quando a gente fala de seling, tem uma ampla gama de tipos de bicicletas, só que nós vamos falar especificamente sobre bicicletas de competição. Não é bicicleta de conforto, não é bicicleta de passeio, bicicleta de competição. Então, o que acontece? Até os anos 80, final dos anos 80, começo dos anos 90, os selings não tinham muita variação. O selinho era basicamente, era isso aqui. Esse selinho é um selinho que eu tenho já faz muito tempo, selinho aqui é o selinho que eu usava na minha bicicleta quando eu comecei a pedalar em 90 e pouco. E já era um selinho antigo, um selinho usadão, para você ver, tem cheio de ralado aqui. Esse é um selinho da Samarco, modelo laser. Você está vendo esse selinho? Ele é muito parecido com o selinho Samarco Concor, que também era muito parecido com o selinho da Sela Itália, o Sela Itália Turbo. Então, esses selins, eles não tinham muita variação. Você tinha selins da Sela Samarco, Sela Itália, que eram as duas principais fabricantes de selins italianas que continuam fabricando selins. Aliás, quase todas as grandes marcas de selins são italianas. A Fisic, a Prólogo, são todas italianas em grande maioria. Então, esse selinho era o selinho que era utilizado, não tinha muita opção. Era isso aqui e ponto. No final dos anos 90, começou a mudar um pouquinho. Eu tenho aqui um outro selinho antigo, esse está sem a capa. Mas esse selinho aqui, ele deu uma revolucionada. É um selinho da Sela Itália. É o Sela Itália Flight. Esse aqui está sem nada, é só a estrutura do selinho. Só a parte de poliuretano aqui, os trilhos de titânio, por isso ele era um pouquinho mais leve. Na verdade, ele era bem mais leve que esse outro aqui. Isso deu uma revolucionada. E esse Flight Titânio aqui, começou a mudar o jeito de usar selim. A outra mudança que veio, veio com um selinho totalmente plano, que é no caso aqui, o famoso, que muita gente gosta, muita gente usa. Eu adoro esse selinho, que é o Fisic Arione. Você vê que ele é totalmente plano, não tem nenhuma seladinha, totalmente diferente dos outros selinhos. Isso mudou o jeito de pedalar. Por quê? Um selinho como esse aqui, o que acontece? Você tem que ficar sentado, igual uma sela. Sela, selinho, sela de cavalo, você tem que ficar sentadinho ali. Se você se movimentar para frente, vai dar uma pegadinha aqui nas partes íntimas masculinas, né? E esse selinho aqui, ele não é mole não, ele é bem durinho, vai machucar. Então, dificilmente você se projetava para frente. Nesse selinho aqui, não. Você pode se projetar para frente sem problema algum, que você vai se sentir confortável, tá? Então, esse selinho, ele deu uma revolucionada na forma moderna de se pedalar. E aí apareceram variações de outras marcas, vários tipos de selinhos, que são planos. E aí vai do gosto pessoal de cada um. Tem gente que gosta de um selinho plano, tem gente que gosta de um selinho um pouquinho curvado. Dependendo da bike, você pode usar um selinho plano ou um selinho curvado. Vou pegar o meu exemplo. Na Speed, na Road Bike, eu uso um selinho plano, uso um selinho desse. Só que com os trilhos de carbono, tá? Na minha bike de mountain bike, eu uso um selinho curvado, como esse. Mas não esse, é claro. Esse aqui, esse aqui é relíquia, é raridade. Eu uso um Tony Speed Needle, que apesar de ser um selinho moderno, extremamente leve, feito à mão por um na Alemanha, uma coisa maravilhosa. Ele tem um formato muito parecido com esse selinho aqui. Que encaixa muito bem, você se sente muito bem, muito legal. Certo? Pessoal, e aqui eu vou falar algumas curiosidades, né? Tem um amigo meu aí, na hora que eu vou falar da curiosidade, ele vai saber o quê? Ele falou assim, eu gosto quando você fala das curiosidades dos atletas profissionais. Então, vamos a algumas curiosidades que eu sei de alguns atletas profissionais a respeito do selinho. Tem uma coisa interessante do Miguel Indurém, que eu ouvi uma história dele, que ele sempre usou na sua bike principal, né? Um atleta profissional de ciclismo tem a bike principal e as reservas. A carreira inteira é praticamente o mesmo selinho. Um selo Itália Turbo. Isso é muito comum dos caras não crerem em selinhos novos. O cara usa um selinho usado, porque ele já está amaciado, ele pegou a forma ali do traseiro do cara. Então, essa é uma história do Miguel Indurém. Outra história interessante tem a ver com esse selinho aqui, ó. Eu já mostrei no dia do Bike Fit esse selinho. Esse selinho é um especialized de chicane. Esse selinho foi desenvolvido pelo especialized para o Tom Boonin. Tom Boonin, quando ele começou a correr na Quick Step, ele correu durante muito tempo com um selinho San Marco Rolls. Que é esse formato aqui do especialized de chicane. Ele foi... Testou todos os selinhos que existiam na Specialized. De nenhum agradou ele. Aí a Specialized foi lá e fez esse selinho aqui. O chicane para ele. Tem até uma adição especial. Com o Leão de Flandres estampado, todo dourado. Para ele e tal. E ele usou esse selinho até... Nos últimos dois anos da carreira ele abandonou. E passou a usar um homie em Evo. Mas esse selinho foi desenvolvido para ele. Hoje quem usa esse selinho são poucos caras no pelotão que usam esse selinho. Mas um cara que também é um belga... Rolador, ganhador de clássicas. Que é o Philippe Gilbert. Usa esse selinho aqui. Ele está correndo na Quick Step. Usa o Specialized chicane. Bom, já que a gente está falando de Specialized. Specialized ela deu uma revolucionada na forma como os selinhos são usados. Então é interessante você ver que a Specialized tem algumas características peculiares de selinho. Essa largura dos selinhos. O PC de 130, 145, 168. Bom, pessoal. Além de tudo isso aí. A gente tem os selinhos que são destinados às barriques de contra-relógio e triatlon. Que são aqueles selinhos abertos. Esses selinhos. Eles têm uma característica interessante. Você consegue girar o seu quadril para frente. Sem machucar as partes íntimas masculinas. E aí você consegue ficar muito mais tempo pedalando sem o incômodo. Porque você fica em uma posição com o seu quadril girando mais para frente. Então tem várias marcas que fazem esses selinhos hoje em dia. Mas a marca que começou a fazer isso aí. Pelo menos assim, a mais famosa é a ISM e a Damo. Que são aqueles selinhos sem a ponta. Sem a parte da frente. Então você senta os seus isquios. E consegue ficar sem nenhuma pressão ali no perímetro. Mas se a gente for falar sobre todos os tipos de selinho em todas as marcas. O vídeo vai ter 50 minutos. Porque tem muito tipo de selinho. Muita coisa interessante para a gente falar. A forma como o cara pega e coloca o seu selinho. Também é interessante. Ah, o selinho é feito para ficar como eu mostrei lá no primeiro vídeo. O selinho é feito para ficar reto. Mas o cara usa o selinho para baixo. Tem cara que usa o selinho com a pontinha um pouquinho para cima. O Alejandro Valverde, por exemplo. Ele usa um Fizik Antares com a ponta levantada. Ele anda desse jeito. Ele gosta de pedaço desse jeito. Falando também de patrocínio. Uma coisa interessante. O Nibali é patrocinado na Bahremerida pela Prólogo. E ele usa um Fizik Antares sem nada escrito. Apesar de ser patrocinado por uma empresa. Ele usa o selinho de outra marca. Porque isso aí vai influenciar e muito na performance dele. Bom, é isso aí galera. Para finalizar eu quero agradecer um cara. Que é o Jorge Volpão. Que mencionou meu canal lá no canal dele. O canal dele é só sobre Gravel Bikes. Muito legal. E aí também já explicar a historinha do Guru. Eu expliquei, mas às vezes as pessoas não entendem. Guru é porque as pessoas gostam de perguntar as coisas para mim. E eu gosto de responder. Não é porque eu sei tudo não, gente. Mas o que eu puder fazer para ajudar os outros. Pessoal aí que me conhece. Eu vou ajudar o máximo que puder. Então esse é o apelido que me deram. Guru. Então é por isso que é o Guru. Mas vou deixar o link do canal do Volpão aí nos créditos. E o outro canal também que é muito legal. Eu acompanho diariamente. É do Marcelo. É o Camisa Amarela. Ele fala especificamente sobre ciclismo de estrada. É muito legal. Muito interessante. Tem várias entrevistas muito legais. E vale a pena você também entrar. E então é isso aí. Se você gostou do vídeo. Dá o seu joinha lá. Deixe os seus comentários, suas críticas, suas sugestões. Clique no sininho para receber notificações de novos vídeos. E sempre teremos mais novidades aí. Tudo relacionado com bike, competição, bike fit, gravel e tudo mais. Beleza, galera? Falou. Abraço.